Noiva de Whindersson Nunes faz revelação, fala sobre ciúmes e dispara, minha propriedade. Como já foi informado pelo TV Foco, o youtuber mais famosos do Brasil, Whindersson Nunes, vai se casar em 2018 com a cantora Luisa Sonza, que deu detalhes de sua relação com o noivo. Em conversa com o Purepe Oakley, Luisa brincou ao falar sobre ciúmes, eu não sou ciúmenta, só acho que ele é minha propriedade. Por mim, eu colocaria ele em uma gaiola e só alimentaria e tirava. Mas, como não posso, tudo bem, disse ela aos risos. Sobre o assédio dos fãs, Whindersson brincou, o pessoal tem muito respeito. Sempre que as pessoas vêm tirar foto comigo falam ouvir uma música linda da Luisa, estou muito feliz com a carreira dela. Falam coisas bonitas. E brinca, só tem os fãs dela que querem pegar na bunda na hora de tirar foto. Eu deixo, né? Vou fazer o quê? Mais sucesso em A Força do Querer, Carla Dias recebe o presente de Roberto Carlos em aniversário. O casal revelou ainda detalhes sobre os preparativos da união que acontecerá no primeiro semestre do próximo ano. Quem fica de ver as coisas são os outros. A gente está pedindo para uma galera ajudar a gente, até nossos empresários estão metidos nisso. Os meus empresários estão cuidando até dos guardanapos porque a gente não sabe nada. A gente vai só lá para casar, o resto os outros que fazem, afirmou ela. O Whindersson completou e falou sobre o convite do casório, Me perguntam, rapaz, como é que estão os convites? Eu digo, não tem WhatsApp não para chamar o povo? Manda um áudio que mandar carta e é só falar, galera, vou casar ta hora. Quem quiser aparecer leva um salgado e um refrigerante. Sobre aumentar a família, Luísa foi enfática ao dizer que apenas daqui a 20 ou 30 anos, mas o Whindersson discorda, eu quero jogar bola com os meninos ainda. Daqui a 20 anos eu não jogo mais bola, falou o humorista, que logo foi cortado pela noiva. Vamos primeiro casar porque nem casa a gente tem. Vamos primeiro casar, 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 vamos